Me jogaram nesse poço de água benta Vou ter estilo cheches com a alma violenta Paquito de sangue, não sei se você se lembra Enquanto você dorme, sua mente movimenta Debaixo da figueira, sentado te esperando Você cheio de sonhos, me contando os seus planos Eu posso te ajudar, mas quero algo em troca Aqui tá meu presente, seu cavalo de troia Insônia me perturba, não consigo mais dormir Sussurros no ouvido, falando pra onde ir Mensagens na parede, não fui eu que escrevi Fecho os olhos e sinto que tem alguém aqui Igual rei Salomão, mexe com o obscuro Lições de Cipriano, pra dominar o mundo Demônios na minha mente e visões do futuro Controla a ansiedade e o medo do escuro Igual rei Salomão, mexe com o obscuro Lições de Cipriano, pra dominar o mundo Demônios na minha mente e visões do futuro Controla a ansiedade e o medo do escuro E o medo do escuro Me jogaram nesse poço de água benta Voltei estilo cheches com a alma violenta Pacto de sangue, não sei se você se lembra Enquanto você dorme, sua mente movimenta Debaixo da figueira, sentado te esperando Você cheio de sonhos, me contando os seus planos Eu posso te ajudar, mas quero algo em troca Aqui tá meu presente, seu cavalo de troia Insônia me perturba, não consigo mais dormir Sussurros no ouvido, falando pra onde ir Mensagens na parede, não fui eu que escrevi Fecho os olhos e sinto que tem alguém aqui Igual rei Salomão, mexe com o obscuro Lições de Cipriano, pra dominar o mundo Demônios na minha mente e visões do futuro Controla a ansiedade e o medo do escuro Igual rei Salomão, mexe com o obscuro Lições de Cipriano, pra dominar o mundo Demônios na minha mente e visões do futuro Controla a ansiedade e o medo do escuro E o medo do escuro E o medo do escuro Obrigado.